Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brandão e hoje gente, venho trazer pra vocês, o inverno aí tá no seu meio, em Maceió dia chove, dia faz calor, basicamente aqui tem inverno, né? Porém, quando dá uns diazinhos que chove um pouquinho mais, quando tem, no período da noite, dá pra gente usar uma coisinha mais animada, né? Então eu separei aqui pra vocês 10 opções sem falência, perfumes que não vão te deixar falir, mas são muito bons pra essa época do ano, tá bem? Então tem a opção de nacional, de contratipo, de low cost, de tudo aqui, ficou bem variada essa seleção, por isso que eu trouxe 10 perfumes e não 5, tá bem? Eu também separei, é um top que não é por ordem, então eu separei por casa, porque praticamente tudo aqui tem cupom de desconto pra vocês, bem legal isso, então vai ficar mais fácil pra vocês se situarem. Primeira casa que eu trago pra vocês é Natura, como vocês já sabem, a gente tá com o Espaço Natura, inclusive tem vários cupons de desconto, e pra ficar antenado dos descontos, tem que falar comigo pelo WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, eu vou passar pra vocês em tempo real mesmo, os melhores descontos do dia, sempre tem poste lá, enfim. Aí fala comigo lá pelo WhatsApp que eu tenho adicionado na lista de transmissão. E o primeiro perfume que eu trago da Natura é o mais, assim, tradicional, todo mundo já usou esse perfume, mas pra mim, no inverno ele fica perfeito de se usar, essencial, tá bom? Que é esse perfume da minha amiga Rai, não conhecia, embora seja um perfume muito tradicional, é um perfume amadeiradozão, com uma pegadinha oitentista, eu acho. Na minha pegada, quem gosta de Azarroa, quem gosta de Paco Rabanne tradicional, quem gosta dessa pegada mais vintage, vai amar esse perfume, pra quem não conhece. E é um perfume que não tem muito como errar. E no inverno, sabe aquele perfume que esquenta? Então eu acho fantástico. Ainda nessa pegada, trago o primo dele, só que o filho mais novo, essencial, gente, esse perfume aqui, maravilhoso, maravilhoso. Tem resenha, tá todo mundo louco atrás desse perfume, essencial, não é um perfume, é uma força da natureza, disse isso pra galera da lista, esses dias. Gente, só pra aproveitar, o desconto mínimo que você vai ter lá no Espaço Natura é 10%, e já vi até desconto de 60%, então corre e fala comigo lá pelo WhatsApp. É um perfume sensual, tem uma pegada fumarenta, gostosa, tá? Tem resenha individual, e olha, é diferente do que você já viu. Total bem diferente do que você já viu. E pra encerrar os perfumes da Natura, não tenho como esquecer esse maravilhoso. Maravilhoso. Senhorine, essa é a embalagem nova, tá, gente? Perfume muito bom. Também com uma pegada bem tradicional, pra mim remete ao pinho, mas esse perfume aqui, o briefing dele, ele é um perfume de 79. O briefing dele é aquele homem tradicional, que gosta de ir à barbearia, que gosta de usar uma barba bem aparada, que usa perfume na sua medida. Então, usei horrores aqui no meu inverno. E ele sempre tá em promoção também lá no Espaço da Natura, é um dos perfumes que, assim, quase o tempo todo tá em promoção. Terminado o Natura, vamos pra uma casa que eu tenho recebido alguns perfumes e vai ter bem surpresa pra vocês. Nos próximos três perfumes você vai encontrar na Giro Ofertas, com o cupom de desconto que tá aqui na descrição do vídeo, é o Sem Falência. Se eu não me engano, ele tá com 10% de desconto, mas olha aqui na descrição do vídeo. O primeiro que eu trago pra vocês é o da New Brand Sport. Ele não é bem Sport. Tem jeito que diz, ah, esse perfume é um contrato tipo do Allure, do Allure Home Sport. Pra mim não, pra mim esse perfume é totalmente oitentista. Remete um pouquinho a um lápido, tá? Ao meu nariz isso. E ele é muito bom, muito bom. Agora ele, é aquela coisa, New Brand, você não pode exigir tanto da performance dele, porque é um perfume que chega a seus 40 reais, 50 reais, é muito barato, muito barato. E ter essa pegada é maravilhosa. Então eu sou louca por esse perfume, eu adorei. O próximo perfume que eu trago pra vocês é o Low Cost, também lá na Giro Ofertas tem cupom de desconto. Tá tudo na descrição do vídeo. É o Versace Blue Jeans, tá? Esse perfume tem uma candela super forte. Eu adoro. Agora a ocasião pra usar ele em Maceió realmente só no inverno, porque de fato ele não é tipo jeans, uma coisa versata e tal. Não, pra mim ele é forte, ele é canela, ele tem essa pegada especiada. Pra mim não remete a essa cor. Mas é um Versace, né, meu amor? É um Versace, o Versace é maravilhoso. Então eu adoro esse perfume. Ele não é tão caro, ele é de 75ml, assim, na vida ele não é caro. E lá em Giro Ofertas o preço é maravilhoso, então cupom de desconto, né? Então também tem resenha individual aí. Maravilhoso. Sabe quando você bota que chega sobre aquela candela toda? Pois é. O próximo perfume que eu trago pra vocês é outro Low Cost. Gente, essa casa aqui chegou e abalou, né? Esse daqui vocês ainda não viram nos meus vídeos. É o... Ai, Vanessa Silvescente, Silvescente Deep. Tá certo, galera? Silvescente Deep. Perfume muito bom, muito gostoso. E não é mais do mesmo. Não é igual o Silvescente tradicional. Olha como ele é bonito, eu achei ele tão assim. A embalagem, a borrifada é diferente. Esse Deep. Ele tem um Q de profundo mesmo, tá? Assim que você borrifa, você parece que vai ser o Silvescente, mas não. Ele dá uma pegada mais fougé, uma coisa mais aquática mesmo. E aí ele vai se desenvolvendo de uma maneira totalmente diferente do Silvescente. Aí quando ele abaixa, ele realmente lembra. Mas tipo, sabe irmão Gêmeos Bivitelinos? Ele é bem diferente. Eu me surpreendi demais, viu? Tô bem chocada. Aqui, ó. Nem tenho visto isso. É uma fougé oriental. Tem a flor de laranjiragem. Não vou fazer resenha aqui. Mas, olha. Bem diferente mesmo. Ele não é... Não é na pegada... Assim, na pegada idêntica do Silvescente tradicional. O Silvescente Intense parece bem mais. Também vai ter ele aqui no vídeo. Outra casa que vocês também... Vocês estão ótimos na vida, né? E o perfume para o inverno. Babadeiro. É o L'Essence Man da In The Box. Gente. Como é bom esse perfume. Toda vez que eu cheiro eu digo isso. Olha, L'Essence Man é um contratipo do L'Emal Essence. Que é o... É para ser a versão... Tipo o Strat. Nessa pegada de concentração. Do Jean Paul Gaultier. Jean Paul, com exceção de Ultramalha. Tudo sempre foi muito fresco. Muito menta. Algumas versões eram mais bomba. Mas o L'Emal Essence, para mim, é maravilhoso. Tem uma baunilha tão maravilhosa aqui. Eu sou completamente apaixonada. E o nosso perfume da In The Box. Trouxe isso a um preço maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. E fica se eu souber bem. Eu estou testando. Já estou usando horrores. Olha, gente. A quantidade de perfume que eu já usei. Estou usando horrores. Para quem tem 150 perfumes, meu amor. Isso aqui é ter usado muito. E a concentração do perfume, além da qualidade da essência, claro, faz ele ser um exemplar maravilhoso. Então, em breve, vai ter resenha no canal. Outra casa que eu trago aqui para vocês, que também estou agora com o cupom de escoto, que demorou, mas chegou. É... Júlio Barreiros vai ter um mini AVC quando eu olhar. Gosto dele sim, Júnior. Eu não posso fazer nada. Se você não gosta, mas eu gosto. Estalicávia. Amorzinho da minha vida. Só consigo usar em dia de chuva, em dia gelado, em dia que... Sei não. Só se eu for aí para São Paulo, para... Ai, gente. Quem é que não gosta dessa maravilhosa maravilha... Maravilha. Para mim, tem cheiro de casa de incenso. Tem cheiro de Marrocos. Tem cheiro, assim, a canelado, especiado. Então, eu amo esse perfume. Quem não gosta, não posso fazer nada, mas eu sou completamente apaixonada por esse perfume. Super ganhando elogios. E olha, é meu naipe. É meu naipe. E, para isso dizer, agora está com desconto para vocês. Comprando com a VIP Rosé, você vai ganhar 5% de desconto na hora da compra lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Para você mencionar a hashtag nãoquerofale. Hashtag nãoquerofale. E aí você vai ganhar 5% de desconto. Amém? Adoro pôr desconto. E a última casa que eu trago para vocês, eu sei que foi bem rápido. Assim, eu falei rápido dos perfumes, mas o vídeo é curto. Eu trouxe dois perfumes da Boticário. São muito bons. Dizem que eu falo mal da Boticário. Não é que eu sou eu que eu sou. Coffee Paradiso. Tá? Coffee Paradiso, meio masculino. Vanessa, mas esse coffee não era para ser de verão. Gente, não. Só se você quiser isso aqui no inverno, é muito forte. É muito forte mesmo. Não dá para usar isso aqui na vida. Porque vai ter a nota de café, de chocolate, mas vai ter água de coco. Aí aqui em Maceió, só no inverno mesmo. Tá? Perfume muito bom. Já tem resenha, não tem? Acho que tem resenha dele. Tem. Tem resenha dele. Eu sou louca por esse perfume. Eu tenho usado pouco. Vou precisar usar mais. E o último que eu encerro é um perfume que vocês vão ficar babando mesmo. Que ele está descontinuado. Já gravei vídeo dele, individual. Mas é o Homem de Origem. Perfume de 2015. Que abre com a nota de violeta. Que ao meu nariz eu estranho muito. Mas depois é uma nota de jacarandá do Pará. Que é uma loucura. Então é um perfume amadeiradozão. Perfume com N maiúsculo. Perfume com N maiúsculo. Perfume com P maiúsculo, Vanessa. Tá ficando louca. Gente, essa youtuber não é normal não. Perfume com P maiúsculo. E maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso, gente. Esse é o meu top desse ano 2018. De perfumes para o inverno. Ano que vem já vão ser perfumes totalmente diferentes. Assim como o top 2017 foi totalmente diferente. Porque aí vão chegando perfumes na coleção. E a gente vai incrementando, né? E você, o que é que vai usar nesse inverno? Deixa aí que eu quero saber. Um beijo e tchau.